As malas já estavam prontas, mas não contente com o que já havia pego, o ladrão foi mais audacioso. Foi aí que ele levou o azar. Era quase meia-noite quando a tentativa de furto aconteceu nessa loja, localizada na Avenida Gilberto de Carvalho, área central da cidade de Maringá. Segundo a guarda municipal, após entrar na loja, o suspeito já havia pego vários objetos, inclusive um televisor. E na esperança de ter mais lucro, ele tentou subir neste sobrado. Mas por sorte da proprietária, uma equipe da guarda municipal passava na hora e evitou o pior. Positivo, em patrulhamento a equipe que estava na área central, fazendo a operação centro seguro, se deparou com essa ocorrência e no momento chegava junto também com a viatura a proprietária do imóvel e da loja e acabamos aí por interromper o furto em andamento. A guarda fez um patrulhamento, mas um elemento, acho que estava em algum veículo e acabou se evadindo. Com a presença da viatura na área central, os elementos ficam mais ariscos nas situações e especificamente nesse caso, a viatura da guarda que fazia o patrulhamento na área central contribuiu para que esse crime não se concluísse. Observamos ali o número de mercadorias que ele com certeza ia levar ali se a guarda não passasse aqui no momento. Realmente, eles já estavam bem adiantados no processo do furto ali, já armazenando bastante produtos nas malas, nos recipientes, para se deslocar do local. No entanto, a viatura estava passando no momento e ao perceber a presença da guarda municipal, com a viatura fazendo o patrulhamento, acabaram se evadindo do local, deixando os pertences para trás. No entanto, a viatura da guarda municipal, deixando os pertences.